Olá, desta vez vim eu à Universidade Europeia falar com alguns alunos sobre a sua experiência aqui neste belo espaço. Rita, porquê que escolheste a Universidade Europeia? Inicialmente escolhi a Universidade Europeia porque me foi recomendada, pelos melhores motivos, obviamente. Obtei também por esta Universidade pela experiência da mobilidade internacional, pelos contactos também na área dos negócios, pela oferta que nos dão relativamente ao mundo empresarial. Mensalmente, ou às vezes por vezes até semanalmente, a Universidade chama oradores dentro de todas as áreas, relativas a todos os cursos, ou seja, é do interesse de um bocadinho de todos os grupos desta faculdade. Isso para mim é muito interessante porque podemos ter uma nova experiência e entrar em contato com pessoas que são mais experientes do que nós e assim se ganha experiência, não é? Que conselhos darias a alguém que neste momento está a escolher para que a Universidade ire? Recomendamos sempre a Universidade Europeia, não só pela maneira como nos recebem. Nós somos muito bem tratados, a um grau de exigência. Aprendemos muito, sem dúvida. As oportunidades que nos dão, as experiências que nos fazem viver é espetacular e é isso que eu recomendo. Por que esta associação com a Universidade Europeia? A Comone é uma agência de marketing digital que está constantemente à procura de talentos e na Universidade Europeia viemos encontrar um mindset muito parecido com aquele que temos na Comone, que é o de aproximar as escolas com as empresas. Já tivemos a oportunidade de participar na Creative Night aqui na Universidade Europeia, onde viemos lançar um desafio aos alunos real. Era um briefing real que nós tínhamos tido de um cliente nosso e dar-lhes a oportunidade de os envolver e de os pôr a resolver. Esses alunos vão certamente diferenciar-se dos outros porque aceitaram o desafio, aceitaram estar mais próximo daquilo que é a realidade da nossa empresa e certamente que toda a gente ficou a ganhar. E tu estás numa área muito inovadora, chama-se Games and Apps. Podes explicar mais ou menos como é que é o teu curso? Toda a volta dos jogos e das aplicações e como é que se programam esses jogos. Os jogos têm várias vertentes, que é a programação e a arte. Nós aqui estamos mais dentro da programação, matemática e etc. E tu és forte aonde? A fazer a... Sou mais na arte, mas eu vim para aqui porque queria aprender tudo e pronto, assim ganhava um conhecimento geral sobre a área e sobre o que é que tinha de fazer para entrar na área. E como é que está a correr a tua experiência aqui? Correu bem, eu estou a gostar do que estou a fazer. O primeiro ano foi interessante. No primeiro semestre fizemos um jogo 2D e este segundo semestre estamos a fazer um site de apostas para um jogo conhecido, chamado League of Legends, que muita gente conhece. Ah, boa! Então, boa sorte. Parabéns! Parabéns!